Olha aí, mundo, vem de cima, aperta o santo Viva cidade de Axixá, se criou no fio respeitado Sempre fazendo sucesso em todo o nosso estado Viva cidade de Axixá, se criou no fio respeitado Sempre fazendo sucesso em todo o nosso estado Fazem 25 anos que comecei a cantar voadas Ainda eu sou aqui, donar o novo da língua piada E novamente vou aparecer meu batalhão Pra mostrar que é o nosso almoço do Maranhão Vem ver, levantei minha bandeira em homenagem a São João Pra minha turma de primeira, vencem as minhas e vem ver Levantei minha bandeira em homenagem a São João Pra minha turma de primeira, vencem as minhas e vem ver Levantei minha bandeira em homenagem a São João Pra minha turma de primeira, vencem as minhas e vem ver Levantei minha bandeira em homenagem a São João Pra minha turma de primeira, vencem as minhas e vem ver Levantei minha bandeira em homenagem a São João Pra minha turma de primeira, vencem as minhas e vem ver Levantei minha bandeira em homenagem a São João Levantei minha bandeira em homenagem a São João Pra minha turma de primeira, vencem as minhas e vem ver Levantei minha bandeira em homenagem a São João Pra minha turma de primeira, vencem as minhas e vem ver Levantei minha bandeira em homenagem a São João Pra minha turma de primeira, vencem as minhas e vem ver Levantei minha bandeira em homenagem a São João Pra minha turma de primeira, vencem as minhas e vem ver Levantei minha bandeira em homenagem a São João Pra minha turma de primeira, vencem as minhas e vem ver Pense no batalhão, meus vaqueiros, meus vaqueiros de fita, se é bom ou não se já Pense no as ilhas